Olá, no passado aqui no Brasil quem contraísse rancenias e era condenado ao isolamento forçado em locais conhecidos como leprosários. Desde 2007, uma lei garantiu a essas pessoas o direito a uma pensão vitalícia do Estado. É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Nossa convidada é Rosiane Cavalcante Estrela, a Rosinha da ADFAL. Ela é secretária especial dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Justiça e Cidadania. Olá, secretária. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente falar de um tema tão importante para o nosso país. Bem antes da nossa conversa, vamos assistir a um trecho do documentário Paredes Invisíveis da Secretaria de Direitos Humanos. Por favor, peço licença para contar uma história dessa tal de rancenias que eu trago na memória. Esta história de tão velha já se ouviu no Egito Antigo. Fomos duramente aprisionados por crime nunca cometido. O meu pai era chamado de bulha de feijão. E ele passava a noite toda contando histórias ou cantando versos. E eu ficava lá, de queixo caído, olhando. O exame deu positivo. Aí minha mãe não sabia o que era positivo nem negativo. Aí perguntou, e o que era? Ela disse, deu lepra. Aí meu filho, quando disse lepra, não ficou ninguém no terraço. Ninguém. Todo mundo pulou, teve gente até que quebrou perna. A ambulância era tão atrasada que não tinha aquela sinaleira que faz pã, 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 que não. Era um cara ajudante do motorista com a campa bem grande. Balam, 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 balam. E os carros abrindo para a gente passar. Era assim. O tema desta prosa é louco. De todos merecem respeito. Doía, doía, minha gente. Em muitos ainda arde. Os que sofrem na carne as chagas do preconceito. Foi quando eu vim de trem no cargueiro. Lá no último vagão. E nós lá atrás com a janela fechada. Eu me lembro que uma vez eu fui brincar, brincando na hora do recreio, a gente brincando de roda, as meninas dando as mãos. Daí estirei o braço para a menina pegar a minha mão. A menina olhou assim a minha mão e recusou. Não quis pegar. O conceito que se tinha naquela época, o fato de vir para cá, é porque eu era o maior elemento lá fora. Eu era um sujeito ruim. Eu estava carpindo com meus pecados. Eles assombraram o povo do mundo. Com a rancenia, porque era pegar no vento. Isso era o povo que conhecia a gente aí, denunciava a gente aí. Eu não gosto nem de me lembrar disso, não. Você não sabe quanto me machucou e quanto machuca ainda. A gente não podia pegar em nada, nem em canto nenhum. Era uma humilhação da moléstia. Bem, secretária, a mensagem inicial do vídeo é a seguinte. Fomos duramente castigados por um crime nunca antes cometido. Enfim, é até poético, mas a realidade foi assim mesmo, bem dura com essas pessoas, né? É, nós, enquanto país, copiamos modelos do que estava acontecendo no mundo. Essas pessoas foram isoladas, foram tiradas do convívio com a família, com a sociedade, no pânico que vivia o nosso país e o mundo inteiro, porque pouco se sabia da doença. Muito pouco se sabia. As pessoas viviam marginalizadas, mendigando, atrofiadas, mutiladas pela doença, sabia-se que era contagiosa. Foi a forma que o país adotou, que o mundo inteiro estava adotando, de isolar as pessoas com medo de que essa epidemia crescesse mais do que já era tão grande à época. E aí as pessoas eram excluídas da sociedade, afastadas das suas famílias, né? Pais separados dos filhos, mães separadas dos filhos, enfim, um sofrimento muito grande. Bem, como eu falei, era o que se tinha que ser feito na época, né? O mundo inteiro estava vivendo essa epidemia, o nosso país não era diferente. isolar para que a doença não se manifestasse mais, não aumentasse mais, era o que tinha que ser feito. Foram em torno de 40 hospitais colônias, desde até o fim dessa prática, realmente pessoas e famílias atingidas, famílias, pais separados, filhos separados dos pais. Mas era o que tinha que ser feito à época. Ainda bem que isso já acabou, né? Que o país reconhece que precisa-se se reparar, né? Precisava-se reparar o dano causado. Por isso a indenização que o governo federal concede às pessoas atingidas. Para que a gente possa reparar, a gente sabe que nenhum recurso vai conseguir corrigir as dores e esse passado tão cruel, mas que minimamente as pessoas daqui para frente possam ter melhor qualidade de vida. Por isso a indenização. Bem, a gente viu no vídeo um pouquinho, né, do que se passou na região Nordeste. Mas a existência dessas colônias era uma realidade em todo o país, secretária? Em todo o país. Chegou-se a ter em torno de 38 a 40 hospitais colônias. Quase todos os estados tinham e tinha estados que tinha mais de um, né? Muitos duram até hoje. Eles foram transformados em hospitais dermatológicos, atendendo ainda pessoas com ranceníase. Esses hospitais, naquela época, eles foram construídos bem afastados das cidades. Eram realmente uma intenção de isolar, de tirar essas pessoas do convívio da sociedade, da comunidade, para que a doença não crescesse. Eram realmente prisões, né? Esses espaços tinham muros, tinham grades, as pessoas viviam confinadas. Quando elas fugiam, né, querendo se libertar dessa prisão, muitas eram capturadas. Tinha um delas que quando voltava para essa sociedade e sentia na pele o preconceito, a exclusão, resolviam voltar para a colônia. Mas, mesmo voltando por conta própria, também eram castigadas. Pessoas, teve famílias que teve os casamentos anulados, né? A igreja, naquela época, ainda no conservadorismo, mesmo assim anulava os casamentos para que as pessoas esquecessem que tinha algum parente, que tinha alguém próximo com aquela doença. Mas muitas famílias também se formaram nas próprias colônias, né? Eram verdadeiras cidades, tinham tudo, tinha cinema, tinha refeitório, tinham casas, tinha muito do que uma cidade tinha que ter. Muitas famílias dali se formaram. Mas foram momentos cruéis, foram momentos de realmente se separar de uma sociedade, principalmente famílias que foram desfeitas, pais que foram separados dos filhos. Uma realidade muito cruel. A senhora considera um trauma, enfim, um dano irreparável? É irreparável. Não tem nenhuma indenização que esse país possa dar, né? Nenhum dinheiro que repare o sofrimento. Quando foi instituída pelo nosso país, pelo governo federal, a indenização, a ideia é que essas pessoas possam ter daqui para frente qualidade de vida, que possam provir também as suas famílias, que possam ter uma vida mais, bem próximo do que é uma vida mais confortável, do que foi o que eles viveram nos hospitais colônias. Mas, com certeza, nenhum dano desse tem como ser reparado e nenhum dinheiro vai conseguir corrigir isso. Secretária, vamos aproveitar, então, a oportunidade para relembrar o que é a rancenias e quais são as consequências, enfim, as sequelas. Olha, a rancenias é uma doença infectocontagiosa, né? É uma doença que atinge a pele, atinge os níveis periféricos. Ela é bem incapacitante porque ela causa deformidades nas atrofias, nas juntas. Pode até causar amputações. Ela é transmitida pela respiração, pelas secreções do corpo. Mas é uma doença que hoje sabemos que tem cura. E quando diagnosticada, bem no início, e mesmo que não seja do início, mas quando tratada, ela tem cura. As suas sequelas também são sanáveis, elas têm tratamentos. E, graças a Deus, o Brasil hoje já vive outra realidade. A notificação é compulsória quando você vai a qualquer posto de saúde, a qualquer médico que identifica uma possibilidade dessa doença. O governo acompanha até que a pessoa realmente tenha o diagnóstico da cura. Então, hoje a gente vive, graças a Deus, outra realidade. E a rancenias, mesmo sendo uma doença transmissível pelo ar, pelo contato mais próximo, ela já é, com certeza, controlada. Então, aquela lógica do isolamento não existe mais? Não existe mais, mas o preconceito ainda existe, a discriminação ainda existe, as pessoas têm dificuldade de procurar o tratamento, porque ficou um estigma muito grande. Como bem fala o vídeo, é uma doença milenar, se fala na história do Egito Antigo, se conta muito dos leprosos. Então, é uma doença milenar, esse preconceito vem se perpetuando. O que foi feito não só no Brasil, mas em muitos países, até nos avançados, essa mesma prática de isolamento compulsório deixou marcas terríveis e a discriminação ainda se perpetua. Então, muitas pessoas ainda têm dificuldade de buscar esse tratamento, de aceitar essa doença. E aí, o que a gente precisa mudar é essa realidade, para que realmente a gente possa ter essa doença erradicada. É um desafio aí pela frente, né? Um desafio. Um desafio do governo, um desafio da saúde pública, mas muito mais um desafio da gente, enquanto ser humano, de vencer os preconceitos, de vencer essa discriminação, de saber que essa doença ou outras doenças contagiosas têm cura e precisam ser tratadas. Tá certo, então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com Rosiane Cavalcante Estrela, Rosinha, da ADFAL. Ela é secretária especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Justiça e Cidadania. Vamos agora a mais um trecho do documentário Paredes Invisíveis. Em 2007, o governo federal corrige essa terrível injustiça. Através de uma lei nacional, garante uma pensão vitalícia aos brasileiros confinados, indenizando seus sofrimentos com dinheiro para toda velhice. Então, essa pensão foi uma luta junto com o pessoal do Mohan. E a gente teve a felicidade de conseguir essa vitória. Embora que eu ache até que o que a gente passou na vida, eu não teria dinheiro que pagasse, mas pelo menos amenizou a situação. Tem famílias que agitaram suas casas, teve gente que comprou carro, teve gente que vive bem melhor hoje. Foi juntar, comprei tudo que era novo para dentro da minha casa. Televisão, tem logo três. Um sonho que eu tinha de ter um computador, hoje eu tenho. Mas ele deu uma indenização mensal, uma pensão. E realmente essa pensão é uma grande coisa para quem tem família, para quem nada tem. Deu liberdade a nós. Quem recebeu, todo mundo que recebeu, uns comparam carro, outros comparam casa, outros comparam um bocado de coisa. A locação é meu conforto pessoal em casa, chegar é televisão por assinatura, é internet, gosto de um computador. Pelo menos eu sei que todos os meses eu tenho aquele dinheiro para ir buscar para pagar meu carro. E antes eu não podia. Ganhava só um saláriozinho. Como é que eu ia comprar um carro? Como é que eu ia me manter? Aí na vila a gente comprou uma casa e fizemos três. Uma para mim, minha esposa e meus filhos menores a morar. Uma eu fiz para meu filho. E um para o cidadão, que a gente toma conta. Minha esposa toma conta dele aqui, até hoje, há 20 anos que ela toma conta dele. Secretária, quantas pessoas tiveram a doença e foram submetidas ao isolamento compulsório? Olha, não se tem esse número preciso. Foram mais de 60 anos nesse tipo de conduta. Muitas morreram. O registro é muito frágil. Nem todas foram registradas. Pessoas ficaram isoladas. Muitas, as que tinham a família mais abastada, de nível social mais elevado, eram isoladas na própria casa, não chegaram a ser isoladas em hospitais colônias. Então, não se tem esse número preciso. Tem muitos registros. O Ministério da Saúde tem isso mais aproximadamente. Mas não há um número preciso desses números das pessoas que ficaram nesse isolamento compulsório. E essas pessoas sobreviventes, como é que elas vivem hoje? Com a democratização do nosso país, graças a Deus, também a gente houve uma mudança no tratamento. Com o conhecimento maior sobre a doença, com a descoberta da cura, desse tratamento diferenciado. A partir de 87, a coisa começou a mudar. Foi quando se acabou esse isolamento compulsório. E em 2007, o Brasil sancionou a lei que dá direito a uma indenização pecuniária, como eu já falei, que não vai reparar nenhum dinheiro do mundo, vai reparar o sofrimento que essas pessoas tiveram. E ainda tem até hoje as sequelas deixadas para as pessoas, para as famílias. Mas essa indenização visa exatamente minimizar as dores desse passado. São mais de 12 mil requerimentos feitos à comissão de avaliação, que é sediada pela nossa secretaria. Essa é uma comissão interministerial. Tem a participação do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Previdência Social. Então, são vários ministérios estudando, avaliando e concedendo, quando devidamente comprovado, a indenização. Ela se localiza na nossa secretaria exatamente por esse âmbito de direitos humanos e não no âmbito de reparação à saúde. É um âmbito de reparação ao direito, por isso que somos nós que fazemos essa avaliação. Então, a pessoa deve apresentar esses requerimentos, tentar comprovar ao máximo a sua condição de internada nesses hospitais colônias. Nem sempre se tem documento, mas é importante que se busque. Há ainda muitos documentos nos hospitais colônias, então ela pode levar, preencher o requerimento, busca esse atestado médico, esse laudo médico no hospital, autenticado pode ser no próprio hospital, não precisa ser em cartório, junta os seus documentos pessoais. Quando não tiver esses documentos, depoimentos também podem ser de grande valia para aprovar essa condição de internação. Então, a comissão vai avaliar tanto a parte documental e depois levar para a sua reunião para ver se realmente cumpre os requisitos. Esse processo dura em média quanto tempo, secretário? Olha, depende muito, porque às vezes os processos são precários, poucos documentos para essa avaliação, então muitas vezes é preciso fazer diligência nos próprios hospitais, nas pessoas que conviveram naquele momento, que possam comprovar a condição de internada dessa pessoa que busca essa indenização. Então, não tem um tempo, um prazo mínimo ou máximo. Essa é uma avaliação muito individual, ouve-se muitos relatos, depoimentos, até que se consiga minimamente comprovar essa condição. Então, não tem um tempo X. Foram mais de 12 mil requerimentos. Estimava-se quando no início da comissão, que em torno de 3 mil pessoas buscariam essa indenização. Foram mais de 12 mil, quase 9 mil deferidos, em torno de 3 mil negados, desses 3 mil, por volta de mil judicializaram, ainda há uma alternativa, pode ser que se reverta essa decisão administrativa. Mas, enfim, são quase 9 mil pessoas que já recebem esse reparo, vamos dizer assim, que o próprio governo federal possa fazer. A senhora acredita que ainda tem muita gente que tem direito a receber, que ainda não está recebendo? Olha, em média, parece em torno de 5 requerimentos por semana. Esse número varia um pouco, mas tem diminuído bastante a busca por essa indenização. Muito mesmo. Bom, existe um movimento para que esse direito também se estenda aos filhos dos portadores de rancenias. Enfim, como é que está essa discussão hoje? Olha, há um movimento organizado na sociedade civil, que é o Mohan, que dá apoio e tem toda uma militância em busca desses direitos, que lidera essa solicitação ao governo, que os filhos também possam ser beneficiados com essa indenização. Há muito ainda o que se discutir. Não tem como se calcular o número e o impacto disso para o nosso país. Estima-se que em torno de 40 mil pessoas consideradas filhos de pessoas atingidas pela rancenias e possam estar nessa estimativa de pessoas que possam receber essa indenização. É um número muito grande. Esse número não é uma pesquisa concreta. Enquanto secretaria, estamos buscando sistematizar essa metodologia de pesquisa, voltar aos educandários, voltar aos preventórios, que eram exatamente os locais para onde as crianças eram levadas quando eram afastadas das famílias. E muitas crianças foram dadas para adoção, foram providenciados atestados de óbitos de crianças vivas para que essa adoção acontecesse de uma forma mais rápida. Então, assim, são muitos relatos e um número que não se consegue estimar com certeza. Por isso, ainda há uma discussão muito grande. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara também nesse sentido. Mas, junto com o Mohan, junto com pessoas atingidas pela rancenias, o próprio governo executivo e o legislativo estão se organizando para ver de que forma essas pessoas também possam ter esse direito. Bom, a pensão é vitalícia e é de dois salários mínimos e meio, não é, secretária? Exatamente. É vitalícia e essa é uma das preocupações também. Os filhos têm uma idade muito mais nova. O primeiro a receber a indenização tinha 102 anos. Imagina, né? E ele viveu pouco depois da indenização, mas a gente ainda conseguiu minimamente reparar esse dano causado a ele e a família. Não vai apagar o passado, mas pode ser uma forma de ter um futuro melhor, enfim, um fim de vida melhor, né? O vídeo relata bem isso, né? As pessoas dizendo que agora tem um canto, tem um pouco de conforto, tem uma TV que ele próprio comprou, tem todo mês o dinheirinho para pagar a prestação do carro. Isso é se sentir participando verdadeiramente da sociedade. Muitas pessoas até ainda vivem nas regiões dos hospitais colônias, porque elas tiveram tão pouco contato com a sociedade que não se acostumam mais àquela vida. Outros ainda conseguiram resgatar o convívio familiar ou formaram novas famílias já fora do hospital. Outras formaram famílias no período em que estavam confinados, isolados. São muitas histórias, muitos relatos. E cada uma dessas pessoas que a gente possa minimamente reduzir esse dano é um ganho para a sociedade, é uma reparação aos direitos humanos que o nosso país precisa fazer. Com certeza. Tá certo então, secretária. Muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Bom, eu agradeço essa oportunidade. Muitas vezes o nosso país nem gosta de falar disso, mas a gente precisa assumir. Assumir essa posição do passado e consertar, minimizar os danos causados a essas pessoas. É uma questão de direitos humanos. Bem, outras informações então no site pessoa com deficiência.gov.br. Para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto